Olá pessoas, tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E no vídeo de hoje nós vamos falar de novo sobre Frozen 2, porque finalmente esse filme estreou no Brasil. Então agora tá liberado pra gente falar com spoilers sobre Frozen 2. E aqui no canal eu já fiz duas análises falando desse filme, uma com spoilers e a outra sem spoilers. Eu vou deixar tudo aqui em cima linkado nos cartas pra vocês conferirem. E hoje nós vamos falar sobre as perguntas que foram respondidas em Frozen 2. Tudo aquilo que a gente tinha dúvidas, tudo aquilo que a gente se perguntava quando via os trailers ou se perguntava no final do primeiro filme, enfim. Tudo isso a gente vai tentar conversar aqui nesse vídeo hoje. Até porque quando eu fiz as duas análises, tanto a com spoilers como a sem spoilers, eu fiz logo depois que eu assisti o filme. Então eu não consegui pensar muito sobre aquilo. Eu assisti o filme e já gravei. E aí não deu tempo de dar aquela maturada nas ideias. Então por isso eu resolvi fazer esse terceiro vídeo. E se inscreve no canal, clica no sininho pra não perder nada por aqui. Eu tô sempre trazendo novidades de séries e filmes aqui pro canal. Aqui a gente faz análises de conteúdo, cria teorias e muito mais. E me segue também lá no Instagram. E por lá eu tô compartilhando tudo com vocês em tempo real. Então eu separei cinco perguntas que basicamente era o que eu tinha mais dúvida quando eu assistia os trailers, era o que eu achava que ia ser trabalhado mesmo nesse filme. E é sobre elas que a gente vai conversar agora. A primeira delas é algo que muita gente tava se perguntando quando assistia os trailers, se fez muitas teorias em relação a isso, que é a Ana tem poderes? E não, a Ana não tem poderes. Como eu tinha falado, eu acho que basicamente em todos os vídeos de teorias que eu fiz aqui no canal, eu achava que a Ana não iria ter poderes e realmente eu tinha razão. Porque a jornada da Ana enquanto personagem não fazia muito sentido que ela tivesse poderes. Fora que pra alguém ser importante na história, não necessariamente aquela pessoa precisa ter poderes mágicos. E esse filme provou exatamente isso. A Ana é fundamental na história, ela é extremamente importante. Ela é uma personagem que cresce muito, se desenvolve muito nesse segundo filme. Mas a jornada dela tem mais a ver com ela aprender a confiar em si mesma. E confiar que ela vai dar o próximo passo certo, que é exatamente o que a música da Ana, solo da Ana, retrata. E tanto a Ana como a gente também, enquanto espectador, aprende que o poder dessa personagem é a coragem e o amor. O que é totalmente diferente da jornada da Elsa, que desde o primeiro filme está intimamente ligada com poderes mágicos, com magia. O que nos leva à segunda pergunta desse vídeo, que é sobre os poderes da Elsa. De onde vem? Qual é a origem dos poderes da Elsa? E isso foi uma coisa que eu achei que ficou um pouco confuso no filme. Eu vou confessar que no primeiro momento, inclusive, eu não consegui entender completamente. Mas depois de um tempo pensando sobre isso, eu acho que eu entendi. Na verdade, eu acho que eu criei meio que um ateuí sobre isso, porque, na verdade, isso não foi dito explicitamente nesse filme. Foi mais uma questão de interpretação minha mesmo. Mas eu vou falar aqui pra vocês e aí vocês me falam se isso faz algum sentido pra vocês ou se vocês interpretaram de outro jeito. Então, basicamente, a gente descobre nesse filme que a Elsa, ela é o quinto elemento. E eu não sei se vocês sabem, mas existem os quatro elementos, água, terra, fogo e ar. E existe um quinto elemento, que na concepção geral seria o éter. E algumas pessoas também entendem que esse quinto elemento seria a alma, o espírito. Que é o que eu acho que mais tem a ver com esse filme. Ou, pelo menos, na minha interpretação, é o que mais tem a ver. Então, a gente claramente vê que esse quinto elemento, essa coisa que chama a Elsa, essa voz que chama por ela, é como se fosse um espírito de fato. Porém, meio que é um espírito dela mesma. Essa parte ficou realmente um pouco confusa, mas eu acho que dá pra compreender. E aí, o que eu acho que aconteceu foi que, quando o pai dela se acidentou, quando ele era mais jovem, ele bateu a cabeça e tal. E daí, a mãe das meninas, também mais jovem, foi quem ajudou ele a sair dali. E ela ajudou o rei Aguinar, chamando por esse quinto espírito. Então, a minha interpretação, meio que foi que esse espírito que salvou o rei Aguinar. E aí, depois que eles voltaram pra Arendelle, eles se casaram e tal, e tiveram a Elsa, que era a primeira filha. E aí, esse espírito se materializou na primeira filha dos dois, que é a Elsa. Minha explicação ficou confusa, vocês entenderam mais ou menos o meu raciocínio? Comenta aqui embaixo pra eu saber. E já que começamos a falar dos pais da Elsa e da Anna, nós vamos passar para a terceira pergunta respondida nesse filme. Os pais da Anna e da Elsa são os pais do Tarzan? Brincadeira. Brincadeira, mas nem tanto assim. Esse filme acabou que respondeu lá essa dúvida, pra quem tinha, obviamente, porque, gente, sério, que a Anna e a Elsa não são irmãs do Tarzan, gente. Pelo amor de Deus. Não insistam mais nessa teoria, porque, assim, ela tá completamente refutada. E isso porque em Frozen 2 mostra claramente como os pais das meninas morreram. É, inclusive, uma cena bem emocionante, bem triste, porque a Elsa, ela descobre que a água, ela tem memória. Então, basicamente, ela começa a resgatar várias memórias, várias coisas que teriam se perdido, e ela resgata através da água, através dessa memória da água. E uma dessas coisas é justamente a morte dos pais das duas. A Anna e a Elsa encontram o navio onde os pais delas estavam, e aí a Elsa meio que refaz a cena, e elas veem um momento que eles morreram. Inclusive, eu acho que é uma cena muito forte, mas ela foi colocada de uma forma mais leve, até porque esse é um filme infantil. O público principal de Frozen são as crianças, então eles realmente tinham que fazer de uma forma que fosse mais simbólica e metafórica. E aí a gente passa para a quarta pergunta, que é quem são os Northuldra? Quem é esse povo que vive dentro e aprisionado na Floresta Encantada? E essa foi uma pergunta que, pelo menos pra mim, não foi, de fato, respondida, já que, infelizmente, esse filme acaba tendo muita coisa acontecendo, e daí, algumas questões, eles acabam não aprofundando. E uma dessas questões é justamente sobre o povo Northuldra. Eu acho que todo mundo estava bem animado para saber quem eram essas pessoas. A Disney fez aí uma propaganda enorme, dizendo que esses personagens novos iam ter uma grande importância, mas, sinceramente, eu acho que eles poderiam ter explorado melhor essa questão, porque, no final, dá pra gente entender, mas eu acho que seria mais interessante, até mesmo para construir um background mais forte nesse filme, uma mitologia mais forte desse universo, eles terem explorado esse povo. E pra terminar, a quinta e última pergunta desse vídeo é a Anna e o Kristoff se casaram no final? Então, eles não mostram o casamento, eles mostram a Anna logo depois da coroação, eles nem chegam a mostrar a coroação da Anna, porque, afinal, a Anna acaba virando a rainha de Arendelle, porque a Elsa acaba ficando lá na floresta encantada com os Northuldra, mas a gente não vê as cerimônias ali acontecendo, mas sim dá a entender que a Anna e o Kristoff terminam casados. Então é isso! Se você gostou desse vídeo, clique no curtir aqui embaixo, se inscreve no canal, e ativa o sininho de notificações pra ficar sabendo assim que sair vídeo novo, porque o YouTube não tá mais avisando todo mundo. E deixa aqui embaixo nos comentários o que você achou de Frozen 2, e também se eu tô pirando muito nessa minha interpretação sobre os poderes da Elsa. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo! Tchau! Que bom que você ficou até o final! Tá gostando do meu conteúdo? Então se liga aí! Tem esse vídeo aqui que eu te indico pra assistir agora, e tem esse outro aqui que eu tenho certeza que você vai amar. E pra ficar por dentro de tudo que acontece aqui no canal, se inscreve logo nessa bolinha que aparece aqui do lado. Agora sim! Te vejo no próximo vídeo! Um beijo! Tchau!